Rapaziada, hoje estamos aqui com uma gameplay realmente, para poder testar junto de vocês esse telefone, que se você ainda não viu a nossa capa, nosso título, esse é o Redmi Note 13 Pro 5G, um dos melhores aparelhos da linha Redmi da Xiaomi, tá? Ele só perde, se não me engano, para a linha Pro Plus, mas é um aparelho muito top, já até terminei aqui uma partidinha, mas eu vou comer essa outra para vocês verem, tá? Esse aqui, para você ter uma noção, ele vem com a sua memória RAM de 12 GB, tá? Memória que já vem embutida nele, ainda pode aumentar ali mais 8 GB de RAM, chegando aí a 20 GB com a sua RAM Plus, que você usa a sua memória interna, tá? E pode ficar tranquilo, que de memória interna também ele está bem equipado, esse aqui tem a versão de 512 de memória interna, tá? Então é 12 GB de RAM e 512 de memória interna, top demais! Temos aí um processador Snapdragon 7 geração 2, que também é bem bacana, tá? É para um aparelho que não pode sair muito caro, tá? Ele até saiu caro agora de quando ele foi lançado, mas ele deve abaixar bastante, tá? É, deve sair ali na faixa dos dois e pouco, mas olha, deixa eu só mostrar a vocês agora aqui, só fazer um cadastrozinho, e rapaz, eu quero mostrar a vocês aqui com qual qualidade ele está conseguindo rodar esse jogo de Call of Duty, bora aqui, porque eu não vou testar para vocês muitos jogos ainda, viu? muitos jogos mesmo, bora aqui, olha, é, áudios e gráficos, ele está rodando a sua qualidade gráfica na alta, tá vendo só na alta, e a sua taxa de quadros está na muito alta, ele até vai para máxima, só que aí, ele vai tudo, então eu consigo rodar com esse telefone o máximo que ele consegue aqui, ó, que é alta de qualidade gráfica e máxima de taxa de quadros, tem muitos aparelhos que quando eu coloco na máxima, o daqui cai automaticamente, e com esse daqui não, ele vai tranquilo, então bora começar rapaziada, esse telefone também tem uma, é, uma tela aí de 120 Hz, então, é, em questão de taxa de atualização, ele é top demais, não trava, tá vendo? É uma tela muito fluida, então para jogar, cara, esse telefone é muito top, vale muito a pena você investir se for para isso, tá? Esse aqui, se você encontrar no preço bacana, pode comprar que você não vai se arrepender para desempenho de forma alguma, viu? Só se eu for um cara que, sei lá, não tem como não, acho que não tem uma pessoa que vai falar que esse celular é ruim não, ele é muito top, não tem lógica não, ó, ele é tão top que eu sou muito ruim nesse jogo e estou conseguindo não morrer até então, né? Bora ver até onde vai. Ou os caras que é muito ruim também, porque eu fico sem atirar perto deles e nada acontece. Rapaz, vambora, nossa senhora, não para de aparecer não. Ah, sacanagem, é só porque eu falei, só porque eu falei, cara. Mas bora, não, velho, não trava de forma alguma, ele é liso, liso, liso. Eu vou até jogar daqui a pouco também o Gente Impact para vocês, para fazer um teste mais pesadinho, porque o Gente Impact é muito pesado, viu? É cerca aí de 30 GB aí só de adicional do jogo. Bora, bora, cadê vocês? Vamos embora, cadê? Aparece aí, fi. Tem, só que eu fico... Calma, rapaz. Isso, calmou, calmou. Cadê os caras? Vem que eu estou quente. Estão quentes não, estão quentes não. Graças postas também vai morrer, né? Não, poxa. Não pode não, né? Nossa Senhora, tem três aqui, por que você matou eu? Tanta gente para atirar, tinha que ser logo eu. Vambora, cadê vocês? Cara, esse telefone aqui é muito lindo, é muito batom, é muito bom. Ele tem um som estéreo... Nossa, morri de novo. Ele tem um som estéreo, tá? Sai dos dois lados. A sua tela é gigantesca, então, tipo... E tem bordas finas. Dá para ver que ele aproveita bastante. O máximo que ele pode aproveitar aqui aos lados, ele aproveita. Então, já dá também um designer bem mais profissional, bem mais... Sabe, de um telefone premium, realmente. Mas o que vocês estão olhando, rapaz? Tem três olhando. É para atirar isso aí, vambora. Enquanto tiver bala, meu filho, vambora. Enfim de inimigo! Sniper. Pronto, pronto. Deixa agora eu jogar para vocês aqui um outro joguinho para a gente ver também, né? Como é que ele vai sair também, né, poxa? Bora sair do jogo. Ó, sai rapidinho. E já bora aqui. Deixa eu jogar agora um sobre-surf. Um jogo mais tranquilo. Mas bora jogar agora um sobre-surf. Então bora. Esse aqui é um jogo bem mais de boa, tá? Ele tem obrigação de não travar nem um pouco, tá? Rora liso. Mas só para vocês verem como é que é, né? Jogar mais de um jogo aqui para vocês poderem ter uma noção melhor do que eu estou falando aqui em questão de desempenho. Cara, ele tem uma tela muito bonita, cara. Uma qualidade gráfica muito boa. É, tipo, o jogo também tem, mas a tela dele é muito bonita, muito nítida. Top demais. Esse telefone é muito bom. Vou parar aí para cá. Nossa. O que eu estou fazendo, cara? Eu fui olhar para o telefone e acabei batendo aqui. Vamos lá. Gente, olha, se o telefone sair um pouquinho aqui do quadro aqui, a gente não é leve ainda, porque eu não estou enxergando. Eu estou olhando para os dois. Está difícil jogar e prestar atenção no foco da câmera, tá? Então, olha, dá para ver que o jogo roda liso. A tela, como eu falei para vocês, é uma tela muito boa. A qualidade dele é muito boa. Cara, esse telefone é top demais. É um dos que mais vendem, com certeza, atualmente. Ele, né, e também o Poco X6 Pro, que eu até já fiz vídeo aqui no canal. O telefone top demais, cara. Top demais. Sabe, é como esse aqui mesmo. Eu uso, eu usei ele, cara. A experiência é muito boa. O telefone é muito bom. Então, partiu, rapaziada, jogar agora aqui um Asphalt 9, Asphalt 9. Cara, esse jogo aqui é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. É um dos melhores de corrida. Esse aqui e aquele Hell Racing também é muito top. Eu acho até mais realista, mas é tanta coisa para ficar baixando o segundo plano que dá até raiva de esperar. Esse aqui ainda não tem, não. Então, bora. Vamos para estar focando. Isso aí. Ah, eu odeio muito esse negócio de tutorial, cara. É chato demais, mas fazer o quê, né? Minha conta é nova. Infelizmente, não dá para correr, não. Ah, fi, o que é isso? Achando o quê? Trava não, fi. Trava não. E o gráfico dele é muito bom, velho. Esse jogo aqui é muito bom. E o telefone ajuda, então, tipo, top, top. Vambora? Eu vou ser o primeiro. Ah, vai derrubar, não. Vambora? As corridas também são muito pequenas aqui. Eu acho estranho isso. Daqui a pouco eu parei. Eu falei para você, as corridas são muito pequenas. Estranho demais. Mas top, né? Deu para ver que, realmente, esse telefone também é show de bola. Não trava de forma alguma. Bom, então, já bora sair aqui. E agora, rapaziada, eu vou te mostrar o jogo que mais, sabe? O mais pesado, na minha opinião. E também, né, na opinião de muitas pessoas aí, que é o Genshin Impact. Tá? Todos eles aqui em segundo plano, tá? E bora aqui abrir o Genshin Impact. Ah, fi, aqui, ó. Já estamos aqui com o joguinho aberto para vocês. Olha só. Genshin Impact. Opa, já tem uns caras querendo aqui me bater. Vambora, sai daqui, rapaz. Aqui, ó. Tá achando que eu sou fraco? Não, fi. Cara, não tá travando também. Claro que eu abri agora, ainda vou mexer mais um pouquinho para vocês verem. Mas tá bacana, tá top, não tá travando. E, como eu te falei, né, tem aqui, acho que, três jogos em segundo plano, tá? Eu não tirei eles. Para usar um pouquinho mais, esforçar um pouquinho mais o aparelho. E a gente poder ver, né, se ele vai suportar mais de boa. Porque, tipo, esses três jogos que eu deixei em segundo plano, Seria, basicamente, né, o WhatsApp, o Instagram, aplicativos de banco. Seria, basicamente, esses aplicativos aí já instalados. Coisa que não tem aqui, tá? Não tem nenhum aplicativo de uso contínuo instalado. Só mesmo jogos para teste. Então, fica sendo um teste aí para o aparelho. Se ele suportaria ou não jogar aqui um jogo pesado com várias outras coisas aí em uso também. Se quem é para bater, o que eu quero fazer com isso? Ah, tá, beleza. Peguei. Ah, tem mais um aqui. Vambora, vem. Vem, volta. Ah, volta. Isso aí, rapaz. Ah, dois, é dois contra um? É assim que funciona? Vem que eu resolvo aqui, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Resolve demais, meu filho. Escapa não. Escapa nunca. Volta aqui, eu quero outra, velho. Cadê? Isso aí. Vambora. Não, cai não, rapaz. Cai não. Vambora, não. Agora foi. Que isso aí? Cara, realmente, tipo, eu não curto muito esse tipo de jogo. Eu baixei só para vocês verem. Mas é um jogo bacana. Sabe, tipo, eu que não curto, estou achando bacana. Ele é muito grande, um mundo muito grande, uma história muito grande. Então, para quem gosta, esse tipo de jogo é muito top. E como vocês podem ver, ele não trava, cara. Show demais. Aqui o céu para vocês terem a qualidade gráfica. Aqui o matinho também. Então, tipo, jogo top. Qualidade do telefone. Show demais. Também curti muito. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se acha que esse tipo de telefone aqui suportaria mais coisa, algo mais pesado. Se tem algo mais pesado para testar também. Tá? Comenta aí embaixo aí que... Se tiver, cara, eu volto aqui e testo para vocês alguma outra coisinha, viu? Então, se curtiu o vídeo, já vai lá embaixo. Se inscreve no canal. Reativa o sininho. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece. Vai lá embaixo. Clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. Clica lá e aproveita. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri